Bom dia pra todos seus amigos, bom dia pras mamães, pros papais, bom dia pra todo mundo E todos vão sorrir pra você, bom dia pra todos seus amigos, bom dia pras mamães, pros papais, bom dia pra todo mundo E todos vão sorrir pra você, bom dia Bom dia, turminha, bom dia família, bom dia mamães, bom dia pra todos vocês Tia Jane voltou pra mais uma aula Corre com o tia na casa da tia Corre-se pó na casa da avó Lencinho na mão, caiu no chão Moça bonita do meu coração Hora da atividade Todo mundo já organizou? A mesinha onde vocês vão trabalhar? Já lavaram as mãozinhas? Já preparou o material? O que nós vamos usar hoje? Nós vamos usar Lápis de escrever Lápis de cor Borracha Tesoura Cola E a folhinha é 14 Pegando o lápis igual o Baby Shark Hoje é dia 24 de maio Hoje é segunda-feira Aqui a gente começa a tarefa onde? Lá em cima, colocando o nosso nome Eu coloco o meu, vocês colocam o de vocês A data é 24 de 5 de 2021 Começa assim Vamos nos divertir? E aprender com as parlendas? Parlenda nova, gente Olha lá Corre com o tia Já conhece essa parlenda? Já brincou? Corre com o tia Na casa da tia Corre cipó Na casa da avó Lencinho na mão, caiu no chão Moça bonita do meu coração Olha os desenhos Aqui diz assim Muitas palavras dessa parlenda começam com a mesma letrinha Você sabe qual? Qual letrinha é essa? Você sabe? Vamos lá Corre com o tia Quais são as letrinhas iniciais que tem aí? Descobriu? Aí começa a parlenda Corre com o tia Na casa da tia Embaixo Corre cipó Na casa da avó Vocês viram? Que tem uma letrinha que toda hora está aparecendo Lencinho na mão Caiu no chão Moça bonita do meu coração Vocês viram? Quantas vezes aparece essa letrinha? Você já sabe qual é? Coloca aí Agora é a minha vez Circular de vermelho Todas as palavrinhas que tem essa letrinha Vamos lá? Você primeiro Agora sou eu Algumas palavrinhas dessa parlenda Rimam O somzinho é igual Ou seja Tem um somzinho no final parecido Vamos passar um traço Com o lápis azul Debaixo dessas palavrinhas que rimam Vamos ler de novo? Corre com o tia Na casa da tia Com o tia Tia Corre com o tia Na casa da tia Achou? Com o tia Tia Terminou igual? Vamos ver o próximo Corre cipó Na casa da avó Cipó Avó Lencinho na mão Caiu no chão Mão Chão Moça bonita Moça bonita Do meu coração 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 Muito bem Agora nós vamos passar O lápis azul Primeiro você Agora sou eu Virou a página Virou a página Aqui diz assim Lá em cima Vamos completar as palavrinhas Com a letrinha inicial E depois copiar Cú Tia Casa Coração Qual é a letrinha? Cú 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 Tia Casa Deu a mão pro A E essa letrinha Colocar a letrinha Colocar a letrinha aí na frente Colocou? Agora a minha vez Agora nós vamos escrever essa palavra Inteirinha aí embaixo Pra ficar igual a parte de cima Vamos lá? Cú Tia Casa E coração Primeiro vocês Primeiro vocês Agora sou eu Vamos Próxima tarefinha Vamos completar A parlendinha Com as palavras Que estão faltando Nós vamos pegar o anexo 2 É essa folhinha aqui Ó Nós já usamos a primeira parte Recortamos Agora é a segunda Corre Que bicho é esse? Na casa da Procura aí Corre Na casa da Que que caiu na mão Da mão Na mão Caiu no Bonita Do meu Isso Então vamos lá Agora vamos colocar as palavrinhas Hein? Você conseguiu lembrar Das partes da parlenda? Então vamos Corre Isso Cutia Cadê a palavra cutia? Cu Tia Cu Cu Começou com Cu Cu É essa letrinha É com a letrinha C E depois da C É só a C? Não ó Cu Cu Tem U U Cu Cu Tia Qual que é? Achou? Agora pode colar Na casa da Lembrou? Tia Isso mesmo Cadê a palavra tia? Corre O que? Lembrou? Cipó 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 Onde está o cipó aqui? Começa com C C C C C C C Essa letrinha Ela faz C C C C C C C na mão, caiu no chão. Vocês também vão olhar lá para copiar essa palavra, chão. O que é isso aí? A moça, moça bonita do meu coração. Mamãe, já deixa as palavrinhas, ajude que eles recortem as palavrinhas e deixa elas do lado da tarefa, para ele olhar qual a palavrinha certa que ele vai ter que colocar, tá certo mamãe? Primeiro você manda ele recortar, ajude no que for necessário, sempre tomando cuidado para ele não se machucar, né? E aí ele recortando, você pode ajudá-lo a também colocar a cola. Isso é um controle motor que eles vão desenvolvendo. Aperta a cola, se apertar muito sai muito, se aperta pouco não sai. Então eles tem que ter a pressão, esse exercício de fazer pressão com os dedos, para a cola sair. Deixa ele fazer também. E aí vai falando, olha tem muito, para, vai controlando, ajudando ele a controlar. E deixa ele recortar, porque é importante ele aprender. Muito bem, terminamos a nossa tarefa do dia de hoje. Agora a tarefinha, vamos lá? Então tarefa, pôr o nome, a data, palavras que rimam, parlenda, corre cutia, ilustre as palavras. Então nós vamos ter que desenhar cutia. Cutia, ah, é para desenhar cutia. Tia, cipó, avó, mão e coração. Complete, a segunda parte. Complete o nome e pinte a inicial do nome da cutia. Que bicho é esse? Cutia. Vamos escrever? Vocês vão escrever. Mamãe, você pode passar para ele essa tarefa no caderninho dele de linhas e ele vai fazer a tarefa. Sempre é bom a gente ajudar o mínimo que a ciência seja mais independente. Sem precisar tanto do nosso auxílio. Porque assim eles crescem. Tá certo, mamãe? Então você copia no caderno para ele, do jeitinho que está aqui. E ele vai fazer a tarefa. Você pode ler as comandas, auxiliando. Mas sempre pensando no progresso dele. Na independência dele. Deixando ele fazer com o máximo de independência possível. Tá bom? Hora da brincadeira! Olá, turminha da pré-escola. Tudo bem com vocês? Olha a tia Dayana aqui de novo. E trazendo para vocês mais uma brincadeira de parlenda. Isso mesmo. A brincadeira de hoje é corre com o tia. Isso. Vocês devem estar perguntando. Tia, o que é esse paninho? Esse paninho aqui vai ser parte da brincadeira. Você pode brincar com os irmãos, com a mamãe, com o papai. Quem estiver aí na sua casa. A gente vai fazer um círculo. E a gente vai cantar a musiquinha. Vem, Duda. Vem sentar aqui com a gente. Vem aqui. Oi, gente. E aí, a gente vai cantar a música. Corre com o tia na casa da tia. Corre, se pó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Quando acaba a música, você deixa o lencinho atrás de alguém. E aí sim, a pessoa vai olhar para trás e ver se o lencinho estiver lá. Se estiver nas costas da amiguinha, ela vai sair atrás de você para poder te pegar. Combinado? Mas, para vocês entenderem melhor, vamos fazer a brincadeira, né? Que é mais legal. Então, vamos lá. Como só estamos em três, eu vou colocar a Duda e a Nicole, uma de frente para a outra. Duda, você senta aqui. Nicolinha, senta aqui. Vamos lá. A hora que eu falar na casa da avó, vocês abaixem o coxinho assim, para a gente não poder ver onde caiu o lencinho. Tudo bem? Vamos lá. Batei no palminho. Corre, se pó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Corre, se pó, na casa da tia. Corre, se pó, na casa da tia. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Posso olhar? Não. Ninguém vai olhar? Não. Então, lá vou eu. Um, dois, três. Corre, Nicole, corre, corre. Corre por aqui, Nicole. Tá, Nicole. Nicole, corre por aqui, filha. Vai, corre, corre. Ai, agora é a Nicole, hein? A Nicole pegou a dupla, viu? Corre, corre por aqui, filha. Corre, se pó, na casa da tia. Corre, se pó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Posso olhar? Não. Ninguém vai olhar? Não. Então, lá vou eu. Um, dois, três. Ah, você que é a Nicole? Já vai ter agora. Ela aceitou. E aí, turminha? Gostaram? Então, eu quero ver vocês fazendo aí na casa de vocês. Chama a mamãe, o papai, o irmãozinho, a titia. Quem estiver aí em casa. Né, Nicole? É muito legal. Beijos, boa diversão e até a próxima. Bom dia pra todos seus amigos. Bom dia pras mamães, pros papais. Bom dia pra todo mundo. E todosão sorriu pra você. Bom dia pra todos seus amigos. Bom dia pras mamães, pros papais. Bom dia pra todo mundo. E todosão sorriu pra você. Bom dia. Obrigado.